É uma sensação. O que eu próprio imagino. E depois, aquele filho próprio de janeiro duas ou três vezes, e disseram-me, se puxares lá uma coisa, liga o Ricardo para ele. Liga-me toda a gente. Liga-me toda a gente. Liga-me toda a gente. Liga-me toda a gente. Não te conhece. Não te conhece. É bem, exatamente. Acho correiro. É giro. Acabo de fazer essa ligação de uma forma profissional mais intensa, a produzir teatro de um lado e do outro, a trazer colegas de um lado para o outro, a promover encontros culturais, mas, além disso, todas as pessoas que vão estudar ou vão de férias, toda a gente me liga, desde amigos meus que têm os filhos que vão fazer o Erasmo, desde... Há pessoas que vão para lá estudar, há pessoas que vão para lá trabalhar, pessoas que pretendem para lá trabalhar, mas não só na nossa área, em todo tipo de profissões. É exatamente a ideia que eu tenho. Portanto, eu tenho ali uma agenda só para esse tipo de solicitações, mas também... Tens que reservar o horário na tua agenda. Olha, Ricardo, vamos fazer uma pausa nesta fantástica conversa, aprendemos um bocadinho à música...